Estamos na Rua da Imperatriz. Uma tristeza. Você chegar à Rua da Imperatriz e encontrá-la praticamente fechada, o comércio já praticamente não mais existe. As lojas fechando, placa de vende-se, de aluga-se. Isso aqui também é reflexo de vários anos de desmando de uma política econômica fracassada que esperamos superar. Tem conserto? Tem recuperação? Tem. Mas depende da gente voltar a gerar riqueza, de uma boa administração, de um bom projeto, de olhar para o futuro, para reverter esse quadro de desalentador na capital pernambucana.